Em Ariquemes, menores assaltam uma farmácia, fogem, invadem uma residência e nesta residência a polícia encontrou também uma arma com uma mulher, a proprietária da casa. Eu converso com o soldado PM François, que é da patrulha Charlie, que tem os detalhes desta ocorrência do trabalho da PM aqui em Ariquemes. Soldado, menores, eles estavam armados no momento do assalto. Positivo, uma arma adaptável a calibre 22, adentraram a farmácia, anunciaram roubo, porém havia muitas pessoas no local. Ainda conseguiram substituir aí do proprietário da farmácia a quantia de 30 reais. Só porque o proprietário no momento também chegou a fugir, porque chegou hoje na farmácia, os menores também acabaram deixando o local. Positivo, no momento de descuido, o proprietário da farmácia evadiu-se do local, os menores abandonaram o local, evadiram-se uma bicicleta. Populares fizeram acompanhamento, ligaram via 190. Esses dois menores, eles adentraram o colégio no setor 2, fizeram varredura dentro do local, transpassaram e foram surpreendidos na oitava rua do setor 2, adentrando a uma residência onde a guarnição conseguiu interceptá-los. Nesta residência, policial, a senhora, dona da casa, tinha uma arma? Positivo. Diante do flagrante dos menores no local, foi visualizado em cima da sua cama, na cama do quarto, uma espingarda e diversas munições de calibre diferentes. Ela foi conduzida, chegou a falar de quem é essa arma, ela alegou que não é dela? Olha, a arma foi localizada no interior da residência, porém a mesma não quis pronunciar referente ao fato. A polícia agiu imediatamente, já conduziu-se, os menores já foram apreendidos. Tem alguma informação sobre o histórico deles? Olha, o pessoal está fazendo o levantamento geral. De início foi chamado ao conselho tutelar, foi tomada as providências cabíveis, e ambos foram conduzidos até a DPC com os produtos do roubo e o devido armamento. Obrigada, policial. Essas são as informações de Ariquemes, de menores que assaltaram uma farmácia, mas acabaram sendo apreendidos.